E aí, gente, aqui é o Camusão, mais ficando, é presente e hoje eu tô online com meu clima em parte 3. Ele ainda, ele não tá aqui de novo. E vamos já mandar um aqui, eu tô gravando. Tô. Já vou, tô gravando. E galera, hoje a gente vai a outras partidas com ele aqui no jogo. E eu perdi o desafio. Ele pediu pra eu gravar esse desafio aqui. E eu perdi. E ele tá na quarta vitória, ele também perdeu. Meu Deus, a gente é novo. E galera, hoje eu vou jogar com ele. Essa batalha aqui, ó. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu joguei com ele, peguei, ele pegou o Spark. Peguei Zap, Mago Elétrico e Relâmpago. Nossa, consegui derrotar. Não, quase que eu consegui derrotar ele. Quase eu consegui uma coroa. Aí depois morri. Mas vamos esperar ele aqui. Aceitar. Ah, ele parou de estar online, olha. Ele parou de estar online. Ele também. E hoje a gente vai subir troféu. É, não vou jogar com ele mais. Eu ia gravar com ele. Só que... Vamos morrer, ele parou. Mas bora aqui tentar subir troféu. Ó, bandido. Bandido, cabelo jogou bandido. O carro é meio inteligente. Cara é meio inteligente. Vou derrotar uma bandida dele ali. Ó, o bicho pegou ali, ó. Pegou um jeito. Eita. Oh, não. Não. Nossa, Mineiro. Ah, Mago de Gelo. Ah, Mago de Gelo vai. Ah, pode levar aquela torre ali mesmo. Então não é aí pra Mago de Gelo levar aquela torre. Vai, vai, derrota. Agora sim, vai. O lenhador. O lenhador causou um grande dano ali. E eu... Eu preciso subir troféu. Eu preciso. Tá quase ganhando. Tá quase desafiando de três. Quando pega, eu perco bem muito. Deu uma raiva. Ó. Derrotaram ali. Vamos jogar aqui uma domadoria de... Carmeiro. Boa. Focou na minha pele. Eu me dou dano ali na minha pele. Vai, vai, vai. Outra, 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 outra. Opa, opa. Olha. Nossa, então ele levou a nossa torre. Eu tenho barbura de elite. Cara, eu tenho barbura de elite. Não ferro, ferro, ferro. Derrota esses elite aí, vai. Nossa, nossa. Toma isso. Certo. Ó, vou jogar aqui a bruxa sombria aqui no meu amigo. Vamos jogar aqui o meu cavalo ali na hora que os dois magos... Toma isso, ré. É. Mas... Espera aí, deixa eu dar pausa. Gente, vou perder, galera. Nossa, que raiva, mano. Que raiva. Não vou mais não. Tô me trazendo muito praféu. Tô com raiva. Já, eu já surtei aqui. Já surtei, já surtei, perdeu meu traféu. Não vou, eu não vou mais não. Olha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Praticamente, jogando lá em uma pessoa, outra pessoa, né. Vamos jogar. Ainda é real. Ó, tem dragão infernal. Boa. A carta é muito boa, dragão infernal. Bora ver se ele vai jogar. Vou jogar meu cavalo ali em cima do que ele vai jogar. Opa. Olha. Toma. Epa, bom, ativou a nossa torre. Ativaram nossa torre. Isso, é um cara de pau. Ai, ia. Muita. Costa. Ai, ia. Ai, ia. Meu Deus. O bicho não sabe o negócio desse daqui. Toma. Matou o mocheguinho que tinha ali. Opa, dragão infernal. Dragão infernal tinha ali no rio. E pra quem ainda não me segue no tiktok, me segue lá no meu nome, arroba, ande515. E deixa o like aqui. A meta do like vai ser 400 likes. Compartilha, compartilha com seu amigo da escola, com a sua amiga, com o seu pai, seu tio, sua mãe, com quem você tiver da sua família, com seus amigos. E vai compartilhando esses vídeos pra o nosso canal e cada vez mais crescendo. Olha. Opa. Acabei de jogar ali, ô. Cemitério. Não, não, não. Cemitério, não, não, não. Cemitério, não. Cemitério, não. Cemitério, não. Cemitério, não. Opa. Congelou meu... Coitado, nossa. Congelou meu bebê. Meu cavaleirinho. Boa, vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar. Cinco, quatro, três, dois, um, e... Valeu, um beijo, um grande abraço. Tamo junto. GG pra gente. Olha aqui, só tem burjinha aqui. Pronto. Gente, vamos só mais uma partida aqui. Pera aí, deixa eu dar pra uma partida, galera. Aí, eu vou tomar aqui. Voltamos. Tem que ficar ali. Tá bom. Campo de treino. Ih, caraca, mano. Deve só andar no cabo de Sparrow. Que boa, galera. Acho que dá que deve só andar, né? Ele ainda sobrou um globo. É só andar, né, querido? Já que se passa, eu já quei aqui. Não! Bom, 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 bom. O deck dele não é só andar, ele fica. Vou jogar, eu jogo... Nossa! Nossa, Spark! Como tem Spark? O cara tem Spark. Não, não vou morrer. Não, não vou morrer. E aí a a a a a a vou matar o bicho grava então grava aqui dois monotras com quatro minutos para ir não para ir não esqueça não 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 anu anu a gente não vai pegar só por causa desse bicho ai sei lá perdi, mas gente, eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o tiktok e adiós